Olá, muito bom dia, muito bem! Véspera na final entre Brasil e Estados Unidos, lá nos Jogos de Paris, a gente começa o programa falando de futebol feminino, mas para destacar as gurias do Inter e do Grêmio no Brasileirão Sub-17. Pois é, após os resultados dos Jogos de Ida nas semifinais, está pintando aí um grenal na decisão do campeonato. Campeãs da temporada passada, as tricolores seguem firmes na briga por mais um título. Ontem à tarde, em mais uma exibição de grande nível, as jovens gremistas golearam o Corinthians. 5x1 foi o resultado em Eldorado do Sul. Maria fez três gols e foi o grande nome da partida. Eu fico muito grato por fazer três gols, ajudar a equipe. Fico muito feliz também pelas gurias terem me apoiado. E é isso, eu acho. Fê Cardoso e Rafa Robson também marcaram para as tricolores. Júlia Romero fez o solitário gol das Brabinhas, que, após o chocolate de ontem, precisam de um milagre para chegar à final. Já as jovens gremistas podem perder o segundo duelo por até três gols de diferença. O confronto acontece neste domingo, às oito e meia da noite, no Parque São Jorge. As coloradas também entraram em campo na quinta-feira e ficaram mais perto da decisão ao vencer o São Paulo por 2x0 no estádio municipal de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Piauí e Mel marcaram para as alvirrubras. O jogo de volta está marcado para este domingo, Dia dos Pais, às 11 horas da manhã, no Sesc Protasio Alves. Para as meninas do Inter, o empate e até mesmo derrota por um gol serve para alcançar a final, que poderá ser contra as rivais históricas aqui do estado. Tem história acontecendo no futebol feminino lá em Paris, aqui no Grande do Sul. E tem clube aqui de Porto Alegre fazendo história, um clube muito jovem, Monsum ou Monsum, enfim, porque a gente vai falar agora dele, Monsum, campeão da segundona e também tem acesso lá na primeira divisão porque a gente vai conversar com o Itaqui Lateral e um dos jogadores mais experientes do elenco do Monsum, novo integrante da elite do futebol gaúcho. Bom dia Itaqui, obrigado por falar com a gente aqui no TV Esportes. Na tua trajetória, vamos dizer assim, já tem o teu segundo acesso, porque em Santa Catarina tu também teve acesso na divisão especial. Bom dia Marcelo, bom dia, é um prazer estar falando com os amigos. Teve mais um acesso aqui com a Avenida também, 2017. E aí tem mais um título no Barra ali, são conquistas que marcam, né? De fato, mas essa tem um caráter especial, né? Por se tratar de um clube muito jovem, de um projeto-empresa, foi bem marcante. Legal. Bom, a gente falou até um pouquinho antes de entrar no ar, né? Se tu já tinha participado de um projeto, assim, de clube-empresa, né? E tu relatou até que chegou a pegar a transição ali do Bragantino para o Red Bull Bragantino, mas agora tu estás integrado nesse projeto, né? De futebol-empresa. Isso dá para se dizer, sim, é uma novidade também da tua trajetória, né? Itaqui. É, de fato, né Marcelo, eu peguei um pouco dessa transição. Na verdade, não cheguei a vivenciar essa transição lá, né? A gente, a história no Bragantino, nós tínhamos contrato até o final da Série B e o Red Bull compra logo depois, durante o Paulistão ainda ali e a gente não vive, né? De fato, essa experiência de clube-empresa. Coisa que hoje a gente vive no Monção aqui. Então, de fato, são poucas pessoas tocando o clube aqui, muito olho no olho. Por se tratar de um clube ainda jovem, né? Extremamente promissor. se detém a poucas pessoas fazendo, né? O nosso dia-a-dia. Então, foi bem legal, cara. Bem interessante mesmo. Pô, legal. Maravilha. Bom, essa final, né? Afinal, a gente não pode deixar de falar que foi uma final extremamente equilibrada, né? Empates e tudo sendo concluído nos pênaltis, né? Isso valeu muito mais a experiência da própria equipe do Bonsum, né? Com atletas experientes também. Tu é um dos mais experientes junto com o goleiro Max, né? Isso fez valer muito, né? Até porque torcida ainda, em virtude do clube ser muito jovem, torcida ainda fica um pouquinho... Ainda tá começando aos pouquinhos o pessoal abraçar, né? O próprio Bonsum. Por diferente do Pelotas, tem uma torcida já um pouquinho... É um Pelotas centenário, clube centenário e tudo mais. E essa experiência fez muita diferença de uma final dessas, né? Até mesmo o placar em Pelotas, o placar também igual aqui em Porto Alegre e na questão da cobrança de pênaltis, né? Pois é, Marcelo. O campeonato por si só, por si, ele já é muito equilibrado, né? E por se tratar de jogos decisivos, ainda mais essa tônica, ela aparece. Foi assim os confrontos das quartas também, das quartas, da semi. E, obviamente, né? Que a gente, na final, tem todo esse ingrediente ali de saber que, de fato, vale um título, né? O Pelotas, um clube extremamente tradicional no nosso estado, um clube centenário, que tem uma torcida apaixonada. E a gente construindo, né? Essa história junto do Bonsum aí. Então, jogos difíceis, jogos equilibrados. É muito decidido no detalhe, né? E mais detalhe que o penal ali não tem, né? O Coutinho, que é o nosso treinador, foi muito feliz na maneira como ele conduziu essas semanas decisivas ali. Até na questão de treinamento, de pênalti, entendendo que poderia, né? De fato, acontecer essas cobranças. E chegamos extremamente bem preparados ali. E confiantes que, se fosse para decidir nos pênaltis, a gente estaria forte. E aí, a gente não pode deixar de mencionar o Max, né? Paredão nosso aí, o Muralha. Nove pênaltis ali, ele defendeu cinco, né? Na semifinal e na final. Então, tem grande parte nesse título, nesse acesso aí. Peça fundamental, o nosso capitão. Bacana. E também a experiência que vocês puderam levar para os mais jovens, né? Tanto tu quanto o Max, né? Os jovens poderiam ter confiança plena, né? Até mesmo em ti e até mesmo no Max, né? Isso é importante em momentos como esse, né? Em decisões como essa, né? E tá aqui. Verdade, Marcelo. Mas, cara, isso é um trabalho do dia a dia, né? Por mais que, na hora ali, a gente passe aquela palavra de confiança. Mas isso é uma construção diária, né? As pessoas confiam, né? Os mais jovens acabam vendo a gente como um exemplo positivo dentro do grupo. Então, quando tu abre a boca, a tua palavra tem peso, né? Então, de fato, a gente conseguiu contribuir também nessa situação. E, cara, extremamente feliz. Extremamente feliz pela conquista. A gente, desde o começo, o principal objetivo do clube sempre foi acender a primeira divisão, né? Exato. E quando tu obtém o acesso já com três anos, antes dos três anos de existência, é porque o trabalho tá sendo bem feito. E aí, coroamos ainda com o título, né? Que vem ser a cereja do bolo aí, num clube jovem, um clube promissor. Que vem galgando o seu espaço aí, respeitando os adversários, respeitando como se faz futebol. E o monstro tem uma característica muito interessante na pessoa do da Silva, que é tratar o ser humano antes do atleta, né? E isso foi fundamental na nossa campanha. Entendendo as particularidades e individualidades de cada um, pra que tudo culminasse aí com esse título. Que bacana. Parabéns aí. Parabéns pelo trabalho. Um clube tão jovem, né? Já na elite do futebol gaúcho. Nessa novidade também, que é o futebol empresa aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul mais ainda. Bom, no segundo semestre ainda tem copinha? Como é que tá sendo previsto aí? O que tá sendo estudado pra esse segundo semestre agora aí? O clube não joga, né? Vai ter... Acontece a copinha. Isso. Vai acontecer no... Agora começa dia 14, né? Mas o clube optou por não jogar. Já era um planejamento desde o princípio, né? Que não jogasse. Pensando em planejar um primeiro gauchão aí de uma maneira bem bacana. Porque agora, de fato, a régua sobe, aumentam os desafios. O Monson, ele tem como objetivo principal da próxima temporada é conquistar uma vaga no Campeonato Brasileiro. E isso vem através do gauchão, né? Então, esses são os passos que o Monson tem sonhado pra que a gente consiga chegar aí forte no gauchão e, se Deus quiser, conquistar mais objetivos pelo clube. Maravilha. Tá aqui, parabéns. Parabéns. Boa sorte. e obrigado por nos atender, falar um pouquinho desse trabalho, esse projeto tão jovem e já tá aí com bastante sucesso, tá bom? Obrigado. Um grande abraço. Valeu, Marcelo. Um prazer estar falando com os amigos aí. Estão às ordens sempre por aqui. Valeu, valeu. Monson. Os Jogos Olímpicos em Paris terminam no próximo domingo, mas a França sediará em 19 dias outra grande competição. É as Paralimpíadas, que começam no dia 28. Já na próxima segunda-feira, a primeira leva de atletas brasileiros parte pra Europa. Preparação está na reta final, caso da Seleção de Futebol de Cegos, dona de cinco medalhas de ouro e que conta aí com três atletas da Agafuc de Canoas. Juntos, o tempo todo. Foi assim que os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos se prepararam nos últimos sete meses em João Pessoa. O projeto, pioneiro na história da CBDV, tornou possível que as imagens de treinos com bola, mostradas no vídeo, virassem uma rotina diária. Agora, há poucos dias do embarque para Paris, os atletas se sentem mais preparados do que nunca, como falam Ricardinho e Luan. A gente tem certeza que essa estratégia foi a melhor. A gente adquiriu mais um transamento, o Fábio pôde trabalhar mais algumas questões táticas e tal, algumas jogadas. Isso reflexionou no nível físico da nossa equipe. Hoje os dados mostram aí da fisiologia que nós estamos no time mais forte, mais resistência, mais velocidade, mais tudo, cara. Então, eu acho que nós vamos chegar muito bem nesse torneio lá em Paris. Para a gente foi muito importante, até porque, principalmente, porque as outras seleções estão evoluindo demais. E a gente precisava evoluir junto, né? Então, a gente está num nível muito alto, mas a gente precisava aumentar ainda mais esse nível. Então, treinando todos os dias com essa seleção permanente, a gente está evoluindo muito bem fisicamente, taticamente, tecnicamente. Luan destacou também a importância da presença da família durante a estadia. E eu tenho minha filha agora de nove meses. Se a gente estivesse viajando tanto, eu não estaria aproveitando tanto esse início de vida dela. Então, para mim, está maravilhoso e é que para o restante da equipe também todo mundo abraçou muito a ideia. A gente vai traduzir tudo isso em uma medalha de ouro, cara. Se Deus quiser. Legal, bacana. Final de semana aí tem encerramento das Olimpíadas lá em Paris, né? E muito esporte aqui pelo nosso estado. Confira. Rugby. O farrapos de Bento Gonçalves, que recentemente conquistou a Copa do Brasil, começa a disputar a fase final do Super 12, o brasileiro masculino de Rugby 15. O farrapos chega invicto ao hexagonal com seis vitórias em seis jogos. O clube da Serra Gaúcha vem embalado e enfrenta o Joaca de Santa Catarina amanhã no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves, às três da tarde. Ciclismo. Sábado também é dia de conferir a quarta clássica da soja em Santa Rosa. A corrida valerá também pela quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. Serão quase 300 ciclistas que partirão e chegarão no Parque de Exposições da cidade. O trajeto passará por Tuparendi e retornando em Porto Mauá, totalizando percursos de 150 quilômetros. Futsal. Pelos Campeonatos Nacionais, tem Gaúcho em quadra. Em confronto de Lanternas da Liga Nacional, a Soeva vai até a capital federal enfrentar hoje o Brasília, a partir das oito da noite. Amanhã, pelas oitavas de final do Brasileiro, às dez da manhã, o Passo Fundo faz o jogo da volta contra o São Joséense, na Arena Clube Comercial. Na primeira partida, no Paraná, vitória de 5 a 0 para os gaúchos. Nas quadras de futsal do Rio Grande, muitas partidas pelos dois estaduais. Na Série Ouro da Federação Gaúcha, serão cinco jogos. Destaque para a Cerceza de Casca, que busca a classificação diante do AE de Jaguari. Já pela Liga Gaúcha, serão oito jogos entre hoje e amanhã. Atenção para a ponta da tabela, que está acirrada. A Aje de Guaporé, terceira colocada, enfrenta a lanterna da competição, a AGF. E o Cerca de Casca, faz jogo de seis pontos contra a AF. É Cerceza de Carazinho. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia, edição de sábado. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto